O Tribunal de Justiça do Rio determinou a intimação dos envolvidos pela morte do filho da atriz Cissa Guimarães. Eles têm 15 dias para se apresentar na vara de execuções penais e cumprir a pena. A ação se dá 13 anos depois da morte de Rafael Mascarenhas, atropelado num túnel na zona sul do Rio. O repórter Rodrigo Monteiro tem as informações ao vivo pra gente. Rodrigo, boa noite. Boa noite, Márcio. Boa noite pra você. Boa noite a todos que estão com a gente aqui no CNN Prime Time. A ação acontece 13 anos após a morte do filho de Cissa Guimarães e também porque no fim de julho, a 16ª vara criminal do Rio determinou o cumprimento de um acórdão do STJ. E uma carta foi expedida pra cumprir essa decisão em definitiva e mandava os dois pra cumprir o regime semiaberto, ou seja, pra prisão em regime semiaberto. Entre indas e vindas, várias instâncias reduziram, aumentaram durante esse todo o período as penas dos dois envolvidos na morte de Rafael Mascarenhas. Rafael Mascarenhas que morreu no final de julho de 2010. Como você disse, ele estava num túnel na zona sul aqui do Rio andando de skate com amigos. Quando Rafael Bussanra furou o bloqueio, o túnel estava interditado. Ele furou esse bloqueio e atropela o filho da atriz Cissa Guimarães. Então ele foi condenado por esse atropelamento. O pai dele, Roberto Bussanra, foi condenado por ter corrompido os policiais que estavam na cena do crime. Ele admitiu ter pago propina aos policiais. Desde 2015, os advogados de pai, filho, Roberto Bussanra e Rafael Bussanra tentam evitar a prisão. Foram inclusive ao Supremo Tribunal Federal. Mas os recursos se esgotaram. E ao que tudo indica, dessa vez, os dois vão cumprir a pena. A atriz Cissa Guimarães fez um post nas redes sociais comemorando essa decisão, falando também da saudade do filho. Nós não conseguimos entrar em contato com a defesa de Rafael Bussanra e também de Roberto Bussanra. Márcio. Muito obrigado, Rodrigo Monteiro, que falou com a gente ao vivo do Rio de Janeiro.